Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é música. Renata Esvoboda explica sobre a relação das mulheres com a cena musical independente. Confira na entrevista. Clarice e eu somos a favor do medo Andamos nas calçadas pelo lado de dentro Mas tu e eu temos muito tempo E a pele é abandonada ao lençol É uma delícia, porque agora a gente está podendo falar O que estava um nó na garganta A gente está botando tudo para fora Isso é muito importante Ou você vê isso de uma forma positiva Poder cantar hinos As músicas têm virado hinos De empoderamentos, de verdade, de denúncia Então, cara, eu não tenho como não ficar feliz com isso O machismo é mais antigo que o próprio machismo A gente não sabe o que veio antes do ovo A gente tem que pegar o que a gente está vivendo agora E está sendo muito bom poder cantar uma verdade e ser aplaudida Por todos, todos são bem vistos Ninguém quer segregar nada A gente tem umas coisas para falar Umas mensagens para passar E da parte da criação A parte criativa também Pode ser independente Ele é independente desde essa parte Não tem alguém que vai falar Olha, essa sua música tem que falar disso Você tem que fazer isso Dançar assim Esse é o seu conceito agora Isso é legal Porque o radício independente O mais legal de tudo Eu acho que é essa autonomia criativa Significa ser uma porta-bandeira de mim De milhões Significa um momento muito precioso De mulheres que estão se abraçando Se acolhendo, se empoderando Isso está sendo muito bacana participar Fazer parte Vários festivais rolando de mulheres Sonoras E desses festivais saem vários outros E várias parceirinhas E galera colaborando Então sempre quando tem uma crise Tem um crescimento E é muito bom fazer parte disso Cada um fazendo um pouquinho O negócio vai É o presente e futuro Tem a parte de relacionamento com o público Está todo mundo conectado Então essa parte também de distribuição É pela internet A coisa física está se dissolvendo A gente tem essa possibilidade E a gente está nessa transição De sermos seres cada vez mais conscientes e autônomos Em todas as áreas A gente tem um grande artista talentoso Mulherada também surgindo Se unindo, se fortalecendo Muita compositora boa Instrumentistas fantásticas Os músicos sempre foram bem apontados aqui na ilha A gente tem um festival instrumental E cada vez, cada ano que passa Parece que mais projetos interessantes Galera se destacando Fazendo o código do mercado direitinho Acabei de lançar o lyric video Mais de 50% dos compartilhamentos Engajamentos Foram de mulheres Eu acho que é o que eu falei anteriormente Está na veia já Quando tem uma mulher compartilhando algo massa Produzindo algo massa Dá aquela vontade a mais de compartilhar, sabe? Dá vontade a mais Dá aquele uhu no meio do show Claro que todos têm que fazer uhu, tá gente? Então é uma delícia Eu tenho muitas amigas E todas muito, todas assim Muito surpresas com a música Ai, não paro de ouvir, não sei o que Ai, vamos se aplaudir, mulherada Olá, eu sou José Álvaro de Lima Cardoso Sou economista do DIES Departamento Intersindical de Estatística E Estudos Socioeconômicos Eu quero convidar todos e a todas Para assistir o programa do Portal Desenvolvimento Desacato e do DIES Que é o programa chamado Crimes Neoliberais De forma breve Um formato bastante ágil e preciso E sempre utilizando ironia Nós vamos falar dos principais problemas do Brasil Especialmente aqueles que acometem a partir do golpe de 2016 É toda quarta-feira No Portal Desacato e Redes Assista e compartilhe Conto com vocês A cantora Dandara Manoela lançou na última terça-feira No Teatro Álvares de Carvalho O seu primeiro CD Retrato Falado Confira na reportagem Eu acho que a tecnologia, de forma geral, é uma ferramenta muito potente De comunicação, de acesso Que facilita muitas coisas Então, para mim, só me ajudou Foi dessa forma Através dessa forma que as pessoas Chegaram até meu som e também puderam contribuir Para que houvesse toda essa realização Então, olha, para mim significa que as pessoas estão mudando Até porque eu acredito que vai muito além de mim, mas do que eu represento Então, se as pessoas estão apoiando por tanto agarro que eu represento Significa que elas estão apoiando para pensar Então, eu acho isso incrível Eu acho muito legal porque tinha uma época que eu acreditava que a música era só para distração E aí quando eu comecei a entender a potência que você pode ter E começo a perceber que isso também, você até te aloga assim comigo De forma fácil Parece que ainda está fazendo sentido a proposta que eu estou colocando Não é sempre assim Aqui, confesso que foi mais fácil porque são pessoas que já gostam de mim Mas já estive em lugares em que as pessoas não estão prontas para ouvir E não é fácil Tem vezes que nem eu estou pronta para cantar e falar essas coisas Então, eu também não digo Mas eu fico muito feliz de saber que tem várias pessoas se reunindo dispostas Elas sabem Elas sabem Elas sabem Elas sabem que ele vai sentir um só para ficar só para analisar Então, eu fico realmente grata em entender que a mensagem está chegando da forma que tem que ser Eu acho que é representatividade Ponto Ela vai espalhar Coração Ponto 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 A cadeira que gosta é venha pra fazer o fogo chegar Que era tão pequeno de vida, mas cheio de emoção Tirar o leite da marca e ajudar na constação Todo reino a sorrir, como de cores e cores nas mãos Todos sujos de terra ganham mais um coração 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 O JTT vai ficando por aqui Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa Para ser uma amiga ou amigo leitor, acesse o desacato.info A outra informação volta na segunda-feira com Rosângela Vião de Assis Tchau! Com cara de santo E um sorriso amarelo Faz que é generoso, gente fina mentira Faz que é generoso, gente fina mentira Passe, faça a mão em mim Rasgou meu vestido, sussurrou no meu ouvir Que vai passar a mão em mim Pede o meu segredo, o sexo deixou-me Vem e faça a mão em mim E se eu contar, diz que vou me arrepender Um acidente, um caos vai acontecer E a culpa de quem vai ser Mas que exagero, seguro o choro e o desespero Que tudo passa, passa, passa Ele passou a mão em mim Mas tudo passa, passa, passa Ele passou a mão em mim Quero ver quem vai tirar A dor é a cicatriz Quero ver quem vai limpar Mas o cheiro é bem feliz Que o desespero Ei, oi, 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 oi Quero ver quem vai tirar a dor, a cicatriz Quero ver quem vai limpar a sujeira do infeliz E se eu quero ver passar, passar longe daqui E tranquilo a respirar, força pra poder seguir E tranquilo a respirar, força pra poder seguir E tranquilo a respirar, força pra poder seguir